Eu quero descobrir o sentido da vida Mas é formidável É formidável Ha 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 Boa sorte Obrigado Por falar a verdade Eu não sei bem onde começar Aonde ir Mas eu sei que alguém como eu Irá conseguir o que quer Tudo vê seu tempo Tudo tem sua razão E aos quatro ventos vou buscar minha missão Todo canto encontra paz e a paz um esplendor Mas porque eu não me sinto bem nunca onde eu vou Os rios traçam seu destino As águias viscam seu país E eu vou lutar pelo meu lugar ao sol Não vou ser árvore sem raiz Tem sentido Tem intenção Não pode sonho Limitar-se ao coração Tem que haver algo em mim maior Glória sem igual Eu quero a vida mais que apenas Longo e natural Eu quero a vida mais que apenas longo e natural Os rios traçam seu destino Faz a vida mais que apenas longo e natural Mas acredito em seu país E eu vou lutar pelo meu lugar ao sol Não quero a vida mais que apenas longo e natural Eu quero a vida mais que apenas longo e natural Não me pergunto Não me pergunto aonde eu vou que eu sigo a vida fora E o mar e o meu não tão alto e na glória Os rios traçam seu destino Mas acredito em seu país Que eu vou lutar pelo meu lugar ao sol Não será Amor em final E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol E o mar e o meu lugar ao sol